Vamos prender a peça, com a peça presa para fazer as referências, então encostei, apoiei no topo, está feito a primeira apresagem, vamos para a segunda mesma coisa. Aproiei. Mesma coisa na segunda peça. Agora para essa peça que vai ser apoiada, que nós vamos fazer o pé, então vou fazer na parte inferior dela, a gente já tomou ela ao contrário. Vou prender e vou usar a base, que já acompanha o equipamento, para dar mais apoio. Base devidamente presa, vou usar de novo a referência, só que dessa vez superior. Vamos lá. 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 a montada